Marido de Jojo Todinho revela, relações sexuais 3 vezes por dia, sobre filhos e os haters. Olá, aqui é Ana Carolina do canal da notícia. Aqui você fica por dentro das notícias da vida dos famosos, mas antes já se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Agora chega de papo e vamos para a notícia. Jojo Todinho e Lucas Souza se casaram em fevereiro de 2022 e irão morar juntos em maio. O jovem, que é militar do Exército Brasileiro, pediu transferência de Curitiba para o Rio de Janeiro. Em conversa com os fãs, ele contou que a cantora é exigente no momento do sexo. O casamento de Jojo Todinho com o militar Lucas Souza está sempre no interesse dos seguidores. Com isso, o rapaz contou alguns detalhes do relacionamento para os fãs através das redes sociais na noite desta terça-feira, 26. Questionado sobre os filhos que pretende ter com a cantora, Lucas comentou que nunca teria medo de gerar crianças com ela. Seria lindo, até porque o Brasil é um país que mesclou raças e cores. Nosso filho com certeza vai ser lindo. Jamais teria medo de ter filho com ela. Até achei um absurdo essa pergunta. Esse tipo de preconceito de cor não consigo entender, disse. Em um projeto de incluir mais exercícios na rotina dos dois, para serem menos sedentários, ele ressaltou que para a esposa o objetivo não é emagrecer. Para mim a Jojo está gostosa para caramba. Não mudaria nada nela. Eu gosto dela sim, mas imagina ela mais magra, ressaltou. Lucas ainda abriu a intimidade do casal e comentou que, com mais disposição física, certamente a atividade sexual irá aumentar. Ela vai dar trabalho, porque assim ela quer duas, três vezes por dia e todo santo dia. Não cumpriu responsabilidade ali, ela fica brava, revelou. Souza também comentou como lida com os haters que o casal tem nas redes sociais. No começo, estava tentando fechar os olhos. Depois começou a intensificar. E o que me derrubou foi quando meu pai biológico foi para a internet e falou muita coisa fora do contexto, muita mentira, e isso me abalou, lembrou. O militar contou que muitas pessoas acreditaram no que o pai dele dizia nas redes sociais e por conta das falas e repercussão buscou ajuda. Fiz sessão de terapia e fiquei tranquilo, zero estresse. Aprendi, não leio comentário, não vejo postagem, não vejo nada. Tem dia que eu nem entro no meu Instagram, fico afastado, apontou. Em Curitiba, quando se casou ele pediu mudança do local de trabalho para o Rio de Janeiro e a partir do próximo mês terá os dias de folga. Tenho um período de trânsito, como mudei de região, são 30 dias. Tenho essa fase de adaptação no Rio. Vou correr atrás da minha faculdade. E eu a Jojo vamos construir um projeto bem legal, que vão ser 30 dias de foco no exercício, na dieta. Vamos ter orientação médica. Vamos gravar para mostrar para vocês. E aí vai ser um negócio bem bacana. Meu foco vai ser definir mais o corpo, ganhar um pouco de volume muscular e a Jo quer emagrecer, concluiu. E você o que acha desse casal? Vocês gostam deles? Deixe sua opinião abaixo. Agora a notícia chegou ao fim. Até a próxima, grande abraço.